O líder do democrata, senador Ronaldo Caiado, conseguiu articular importante vitória para as 300 famílias goianas da Cooperativa Agroindustrial de São Francisco de Goiás, que inclui pequenas propriedades que foram abandonadas pelo governo federal após o fracasso do Programa Nacional de Álcool, Proálcool, na década de 1970. Olha, hoje foi um dia especial. Esse problema se arrasta há mais de 30 anos no estado de Goiás. Foram pequenos agricultores, médios agricultores, que foram induzidos na época do Proálcool a construir uma usina de álcool. E a partir daí, sem experiência, eles foram acumulando dívidas, no final a usina foi 100% vendida só para pagar dívidas trabalhistas. E essas famílias ficaram, são mais de 300 famílias, ficaram aí com a dívida enorme, sem poder quitar. Já com a justiça declarando as propriedades já em garantia da dívida para serem leiloadas. E essa luta hoje, ela tem para mim uma importância ímpar. Até porque foi um compromisso que fiz na época da minha campanha. Todos eles me apoiaram na campanha para o Senado. Hoje eu me sinto também aliviado em poder ter retribuído essas pessoas. Essas famílias humildes que ficaram aqui, nesses dois dias, aguardando a votação dessa medida provisória. E que nós conseguimos derrotar aqui, aqueles que queriam inviabilizar a aprovação desse projeto de lei. Foi uma vitória importante para nós. Foi uma vitória que surpreendeu muita gente. A maioria não acreditava que nós daríamos conta de virar o jogo. E ganhamos. Agora esperamos exatamente a sanção desse projeto. Mas deixar claro que a partir de hoje, pelo menos, essas pessoas voltaram para Jaraguá, para Petrolina, para Jesúpolis, para Santa Rosa, para Pirinópolis e para São Francisco, pelo menos com a certeza de que nós já percorremos mais de 90% do caminho. Basta agora apenas a assinatura da Presidente da República para que todos possam agora renegociar suas dívidas, poder viver dignamente, ter os direitos de todos os cidadãos, fazer os seus empréstimos e voltar a trabalhar com tranquilidade e criar seus filhos. Olha, hoje, sinceramente, eu sei e senti de cada um de vocês a alegria. E eu quero deixar claro também que, da minha parte, a alegria enorme poder retribuir o que vocês me deram para me conduzir aqui ao Senado Federal. Essa medida provisória veio, na verdade, dar esperança, alimentar, dar uma oportunidade novamente para esses pequenos produtores. Graças a Deus, foi uma grande vitória que ontem nós estivemos na discussão. A nossa expectativa era muito negativa por causa da oposição do governo. Mas, graças ao deputado Jovair Arantes e o nosso grande senador, Ronaldo Caiado, um homem persistente, um homem que lutou de ontem e hoje nas discussões e nos seus discursos e acabou convencendo os seus pares para votar a favor de nós. Que se não fosse votar dessa medida a nosso favor, nós, a maioria, 80%, voltariam a ser sem terras. Não teria nem lares para morar. Muito obrigado, senador Ronaldo Caiado, porque eu estou muito emocionado.